Ha ha! Yey! Ha! Ha ha! Ah, 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 ah É a letra do avião B, 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 B De bicicleta, que emoção C, 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 C Vamos juntinhos de carro D, 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 D É o dinossauro Encontrei o E Neste elefante Encherei o F Nesta flor aqui Dá pra achar o G Neste gorila E com o H Eu faço ha 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 I, 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 I Eu achei um inseto aqui Agora o J O que já ha ha mais gelada K, 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 K O Ala gosta de Kiwi L, 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 L Quero limonada Encontrei o E Neste monstro aqui Sem o N O nariz vai sumir Dá pra achar O O no oceano P de piscina pra Pular, 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 pular Quem está no quadriciclo? É, 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 é Rádio tá quem me segue S, 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 S Tem serpente lá na quenés T, 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 T E o tomate, cadê? Encontrei o U Neste unicórnio O V de verduras vou comer Ganho dá pra aqui É de walkie-talkie Deixa eu te ouvir Um xiló, 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 xilofone O y, xilom Pode ser de yo-yo também Z, 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 z De zoológico ABC Eu e você Com a velha do que nós vamos aprender S, 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 s Se, s, 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 sl, grosse for contrario Fonde ser